O vereador Adriano Pivoto enviou um requerimento à Prefeitura questionando se as calçadas do trecho da 3ª Avenida entre as ruas 232 e 244 estão no padrão da acessibilidade estabelecidos na Lei 13.146 de 2015 que traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência para assegurar e promover condições de igualdade. Ele conta que um morador o procurou para alertar que as calçadas estavam fora do padrão sem, por exemplo, as rampas de acesso para cadeirantes. Nós recebemos aqui no nosso gabinete um pedido do Sr. Patrick ele fez alguns pedidos à Prefeitura mas não obteve resposta quanto à acessibilidade da 3ª Avenida se está as ruas dentro do padrão, as calçadas então através do gabinete a gente fez esse requerimento para a Prefeitura nos dar a resposta e a gente poder apresentar para a comunidade. No pedido, o vereador Adriano questiona se foi realizada a vistoria da obra para garantir que a Lei da Acessibilidade foi cumprida e solicita que o Poder Executivo encaminhe para a Câmara o projeto de execução da obra e também o documento que comprove a fiscalização. A Prefeitura tem o prazo de 15 dias para responder o requerimento. A Prefeitura tem o que é um pedido. A Prefeitura tem o que é um pedido. A Prefeitura tem o que é um pedido.